Fala aí galera, beleza? Então hoje vou mostrar pra vocês aqui quanto custa o carro aqui na Nova Zelândia, vou dar um preço médio aí, alguns carros, algumas lojas aqui que tem em Monte Manganui, pra que as pessoas possam ter um pouco mais da noção de preço e o que pode comprar. Não tem muito carro popular aqui na área não, então assim, carro de 2 mil dólares, vai ser difícil achar, esses carros geralmente mais baratos, esses você encontra mais na rua aí pra vender, nas esquinas, em alguns locais que as pessoas param o carro e botam a plaquinha, mas vou dar um norte pra vocês aí, quanto custa o carro aqui na Nova Zelândia e como comprar um carro bom na Nova Zelândia, tentar comprar um carro bom na Nova Zelândia. Então, chegamos aqui agora nessa loja chamada Nelson Autos, é uma loja que fica aqui perto do Viaduto aqui do Monte Manganui, né, e hoje eu troquei a camiseta, botei uma camiseta aí, diferenciada, né, que eu não usei, tava lá, tava lá no estoque do patrocínio, então vamos lá, aqui nós temos Toyota aqui, ó, 2014, híbrido, pega a gasolina, tá trancado, importante ver, é, sempre muito importante ver a quilometragem do carro, né, geralmente carro híbrido é um carro bom, Toyota também, recomendo comprar Toyota, é um carro muito bom pra comprar, aqui também nós temos o Mazda também, que é um carro muito bom também, né, carro japonês, geralmente é muito bom, ele é 2003, né, tá saindo aí a 7, quase 7 mil dólares, 6 mil e 999, é, pra quem gosta da BMW, 14 mil dólares, tá aí, bonitona, dá uma voltinha pra mostrar aqui melhor, né, a volta dela, aqui ó, aqui ó, esqueci agora, aqui, geralmente tem uma plaquinha, né, então tem a quilometragem dela, tem o ano, tipo de carro que é, aqui são as pontas, isso aqui ó, qualidade do produto, né, tudo mais, emissão de carbono, o X1, tá, tá bonito, tá bonito, no X1, né, não tá, não dá ruim não, deixa eu ver, tem outra aqui ó, caminhonete aqui também, aqui ó, planta pra vender também, tá sem preço ela, né, aqui tem o holder também, então, holder seria o nosso Chevrolet, né, não se fabrica mais, 2 mil e 10, 12 mil dólares, financiamento, né, available, tá aqui o financiamento pra fazer, ó, 15 mil dólares, quilometragem, tá com, sei lá, cadê a quilometragem dela, deve tá aqui ó, 128 mil quilômetros, ela não tá muito alta não, galera, então, tô aqui nesse Jaguar, com esse Jaguar aqui agora, dá uma rodadinha nele aqui, esse Jaguar, esse Jaguar, esse Jaguar, esse Jaguar saindo da loja, ele custa 110 mil dólares, ele tá com 8 mil quilômetros rodado, e tá custando aqui 30 mil dólares só, olha que Jaguarzão, olha que lindo galera, esse Jaguar, 8 mil quilômetros rodado, banco de couro, oh my gosh, I feel like, uh, you can hit the start button if you want, which way it is, uh, just sit there, let's sit the button there, this one, put on the brake and hit the top of the way, oh, nice, haha, olha isso galera, simples da Jaguar ali ó, caramba, viatura, viatura, hein, tudo automático, então é isso aí galera, Jaguarzinho aqui, quem quiser pegar, 30 mil dólares, vou procurar outra loja aqui agora, vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aí, mais um Jaguar aqui, convencível, olha que lindo também, esse é mais antigo um pouco, né, Fala galera, então, estamos aqui no, mais uma loja aqui no Monte Manganui, né, chama Traverly, pode mostrar lá por favor lá ó, Traverly, é uma loja de automóveis, tá ao lado do viaduto, aqui no Monte Manganui, e vamos mostrar um pouquinho dos carros pra vocês, aqui é um Honda, né, chamado Vazel, parece um pouco aqueles carros do Brasil, ele tá saindo aqui ó, por praticamente 21 mil dólares, o ano é 2014, Great Valley, quilometragem, 62 mil quilometragem, né, tá com uma volatragem baixa, tá boa a quilometragem, aqui ó, vou abrir o carro pra vocês, dá uma olhadinha ó, tem um carro confortável ó, bem confortável, pô, maneiro aqui a marchinha dele ó, que interessante, muito legal mesmo, interessante carro, 21 mil dólares, aí nós estamos aqui pro Toyota Aqua, que ele é híbrido né, Hybrid, é uma boa opção comprar um carro híbrido, porque a economia, meu carro é híbrido, eu sei, eu posso falar pra vocês, porque é um carro que economiza, tem uma boa economia, e também é um carro muito, não é forte, mas um carro que dura, as coisas não quebram muito fácil nele né, bem legalzinho, gostoso aqui ele, Toyota né, Toyota sempre é um carro bom, carro tranquilo, 2015, 19 mil dólares, 20 mil dólares, tal do Aqua aí, carinho, aqui é um Toyota também, Fielder, é, Corolla Fielder, isso aí tem no Brasil, ó, aqui ó, preço dele tá saindo, 16 mil dólares, 16 mil dólares, sempre importante olhar a quilometragem, tá com 57 mil 709, baixa quilometragem, essa quilometragem boa, então, uma coisa importante galera, quando vem pra Nova Zelândia, procurar sempre a quilometragem, isso é muito importante, porque, é que vai dar, a qualidade do seu carro não, se o carro tiver mais de 150 mil km rodado, já pode começar a pensar, não pagar muito alto, e pode de repente pensar também, que o carro vai dar um pouco de problema né, pouca coisa, mas dependendo da marca né, se for um Toyota, dura mais, se for um carro, europeu, tomar cuidado né, sempre pensar, quando vier pra cá, comprar carro japonês, nunca carro europeu, no Brasil a galera fala aí, que é Corolla com bunda né, não conhecia essa bunda não, eu não tenho muita aqui, aqui é um Audi ó, pessoal que gosta de Audi, bem espaçosa, tá saindo aqui ó, 27 mil, 28 mil dólares, tá com 120 mil km, já é um carro, tem que se pensar realmente, porque, carro europeu, já tá, passou dos 100 mil né, você tem que pensar, mas é toda automática né, ela é toda eletrônica, e até a porta lá de trás, você aperta para a gente fechar, automática, Audi né, pode falar muita coisa não, mas é carro europeu, tomar muito cuidado galera, se a gente, fica muito assim, ligado em Audi, BMW, esses carros, Jaguar, tem muitos Jaguar aqui também, que podem achar um Jaguar com preço legal, mas tomar um certo cuidado, que pode ser um Arapuca né, Mercedes, são carros excelentes, mas depois de um tempo, não tem, não tem a mesma duração do carro japonês né, então, você acaba, meio que, pagando por um luxo, e tendo depois arcar com a manutenção desse luxo né, então é um certo cuidado com isso aí, vamos agora passar para outro carro, esse outro Toyota também, que deve ser o Aqua também né, Toyota Aqua, outrozinho aqui, está com 55 mil quilômetros, 700, os caras estão querendo nela, 17 mil, mas é legal que tem um detalhezinho aqui no tapete, olha aqui ó, carrinho maneiro, carrinho básico, lembra seu carro né, lembra meu carro um pouco, é mais ou menos né, é Toyota né, Toyota é sempre Toyota, esse aqui é o famoso Mazda, Mazda Demio, Sky Active, esse moleque é algo assim, o preço dele está saindo, 14 mil dólares, está com 46 mil quilômetros, pouca quilometragem, carrinho pequenininho, Mazda que quer, japonês também né, Mazda né, carro japonês, então recomendo, vai bem apertado, o banco não vai para trás não, acabou, para mim isso aqui fica, não se chama, parece no Velocipt, sinto um, um gorilo assentado no Velocipt cara, essa é mais ou menos a sensação que eu estou aqui agora, olha que legal o porta luva, você pode jogar as coisas aqui dentro né, pode ficar mais fácil, tem acesso ele também aqui, com o camão aqui, interessante, bem sacado, mas pequeno o porta luva, muito fraquinho o porta luva, carro pequeno, não gostei muito não, mas está mais barato, 14 mil dólares, uma coisa muito importante também, quando for comprar um carro na Nova Zelândia, é checar isso aqui, é como se fosse o nosso IPVA, então aqui, esse aqui vai vencer em 2024, no mês 7, então está com bastante tempo aí, tem praticamente um ano, você pode andar com o carro, sem problema nenhum, o carro foi verificado, foi checado, esse aqui é o nosso Toyota, também Corolla Field, é outro também, é outro né, esse aqui está com, 18.995, 19 mil dólares, 53 mil quilômetros rodado, preço muito bom, parece né, 2016, aí vamos chegar aqui nesse Suzuki, Suzukizinho está aqui ó, 18 mil dólares, 2017, carrinho bom Suzuki também, que é um carro japonês né, geralmente que os motores são, os carros são automáticos, carro pequenininho também, para mim né, apertado, mas, funciona, rádiozinho bem engraçadinho assim, sei lá tem um rádio, tem um painel aqui, tem um rádio, não tem um rádio não, tem um rádio, é o, é o, para controlar o ar, para continuar, está certo, funcionar, está certo, funcionar, foi mal, rádio aqui em cima galera, são Nissan, Nissan Note and Power, Ritaxa, coisa assim né, 2017, 18 mil dólares, carro bom também né cara, esse carro bom, olha que legal esse câmbio aqui galera, que louco muito doida que eu pei a papá que nem parar agora não sei como funciona é só que assim ó é reverse pra cá drive pra cá e neutro aqui no meio e contar que está no parque parado o painel dele que bonitinho também maneiro então é isso aí ela mostrando um pouco mais pra vocês aqui o preço dos carros nova zelândia como comprar um carro nessa coisa de milhagem olhar aquele warren fitness que é muito importante então olhar a quilometragem warren fitness e eu recomendo também se você for comprar um carro acima de 5 mil dólares levar no vtnz que a agência que faz a inspeção aqui não é que você pode fazer a inspeção do carro em várias oficinas mecânicas aqui na nova zelândia é para fazer o seu ipva tem que só tem que ser uma mecânica credenciada o mais o local mais recomendado quando você comprar um carro e fazer a inspeção no vtnz porque os caras são muito mais rigorosos e se você o seu carro já está com a revisão já está tudo certinho pronto mas você ainda está meio preocupado você pode buscar um dia vai lá e mandar checar teu carro esse seu carro tem condições boas para você poder investir no seu carro entendeu porque é importante você está com 5 mil dólares ou 15 mil dólares vai financiar o seu carro compra um carro ruim aqui tem a lei do consumidor ela mas você vai tomar prejuízo de tempo prejuízo de chateação aporreação então é sempre bom checar quilometragem warren fitness e se for investir dinheiro muito alto no carro levar na vtnz para poder dar uma olhada então é isso aí fica com vídeo aí e muito obrigado por estar curtindo nosso canal canal está crescendo e estou adorando muito para esses vídeos agora porque está rolando um comentário por favor faça comentário como que é na sua cidade você não mora no brasil ou mora no brasil deixe um comentário falando qual o preço do carro aí o que você gostou mais do vídeo que você quer ver também que a gente vai estar procurando mostrar pra vocês aí valeu um beijo pra vocês um grande abraço e pra quem não se inscreveu ainda por favor se inscreva faça um comentário deixe um like e compartilhe valeu até mais